Avenida Presidente Kennedy em Olinda. Foi lá que uma dupla de moto assaltou duas mulheres que trabalham como frentistas em um posto de combustíveis. Levaram toda a renda do posto, até a aliança, rapaz, de uma das mulheres eles levaram. Mas na fuga deram-se mal. Bateram com a moto, o garupa fraturou, teve fratura exposta. Olha, pensa numa bagaceira. Reportagem completa, mostra aí. Apesar de câmeras de segurança serem comuns em estabelecimentos comerciais, os bandidos não se intimidam. Veja esse assalto cometido hoje de manhã em um posto de combustíveis da Avenida Presidente Kennedy em Peixinhos, Olinda. Os ladrões foram filmados. São esses dois que estão de moto. O piloto não tira o capacete. Já o garupa está de boné. Eles abasteceram 10 reais e fingiram ficar consertando a moto. Mas quando o carro que está na bomba ao lado sai, a dupla anuncia o assalto. O que está de boné mostra a arma e rende uma frentista. E o de capacete aborda a outra funcionária. Eles levaram o dinheiro do apurado das primeiras horas da manhã e ainda a aliança de uma das vítimas. Os suspeitos já estavam rondando a área. Eles tinham abastecido no local semana passada. Quando eu peguei o dinheiro para ir lá dentro sacar, que a gente joga, não fica com muito dinheiro. Aí quando ele levantou a camisa, aí disse, é um assalto. Aí eu pensei até em querer correr. Ele disse, fique paradinha. Armado? Estava. Aí eu peguei e dei a ele o dinheiro. Aí ele pegou e foi embora. A rota de fuga dos bandidos foi aqui pela presidente Kennedy mesmo. Só que eles não contavam em dar de cara com a viatura policial aqui na avenida. Quando viram a PM, eles se assustaram, aceleraram e bateram nesta parada de ônibus. A marca da colisão ainda está aqui, no ferro da parada. E o garupa da moto sofreu fratura exposta. Ainda tem marca do sangue aqui do acidente. Comerciantes da área não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o piloto da moto ainda desceu, pegou o revólver do comparsa e avisou que iria fugir. Muitos comerciantes da área correram para a parada de ônibus achando que se tratava apenas de um acidente de moto. Mas os PM chegaram logo depois e acionaram o socorro para o suspeito. De acordo com o 1º Batalhão da Polícia Militar, o assaltante ferido, que foi abandonado pelo comparsa na parada de ônibus, foi identificado como Jamerson Bruno da Costa, de 21 anos de idade. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Miguel Arraiz, em Paulista.